E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E aí, estamos aqui no mundo das slimes! Isso mesmo! Olha que fofinha que nós somos! Que fofinhas! E o que é isso? Vi! Você fez pipi! Gente, nós soltamos umas gelatinas! Olha só, tem umas gosminhas! Nós parecemos gelatinas! Sim, somos gelatinas, slimes... O que vocês acham que nós somos? Vocês acham que nós parecemos com slime ou com gelatina? Ou com geleca! E olha, gente! Olha, Vi! Olha essas skins, gente! Dá pra ter vários tipos de skins aqui, ó! Uau, que fofinhas! Tem de arco-íris, tem que solta coraçãozinho, de unicórnio... É, gente! Olha só, galera! Mas, galera, vamos clicar aqui pra gente ir pro mapa, né, Vi? Isso, gente, que tem vários minigames! Olha o tanto de portais, Vi! Olha, tem ao todo 16! Então vamos começar por esse, verde? Vamos! Tá! Verde da nossa cor! Sim! Tá, nós temos... Vamos ver aqui! Ó, aqui parece que é pra gente coletar o lixo! Ah, é verdade, gente! Legal, então tá bom! Tá, então vamos! Onde tiver sujeira, a gente tem que tirar do chão! Ó, tem lugar que tem garrafinha... Ah, tem um placar, ó! Tem um placar! Enquanto a gente pega o lixo, vai ter mostrando aqui nessa parede! Ah, tá! E eu acho que a gente tem que passar... Aqui, foi! Abriu, abriu! Pronto! Ah, esse foi fácil! Foi! O primeiro foi fácil, gente! Agora vamos nessa daqui! Vamos no azul! E, gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, porque estamos rumo a... Dois mil... Ah, é! Dois milhões! Dois milhões inscritos! Isso, isso! Estamos rumo a dois milhões de Mineblocks! Aham! Ah, não! Acredito que eu caí tudo! Aqui é checkpoint! Ah, eu tenho checkpoint? É checkpoint! Tá bom! O sliminho fala assim, checkpoint, checkpoint... Onde você tá? Calma! Eu tô aqui! Ah, já passou da fase? Vou te esperar, mamãe! Nossa, gente, então deixei muito like, pessoal, pra me conseguir, hein? Vê, mamãe, você consegue... Olha, eu tô com a minha amiga de latina! Pronto! Tá, vamos subir aqui... E agora, vamos para o portal... Vermelho! Olha só o que será aquilo! Parece um monte de pedra! Será que é pra escalar? Vamos ver! Certa resposta! Olha, é pra subir! Ih, e agora? Calma! Nossa, nossa! Eu sou a Sliminha... Parcureira! Parcureira! Isso! Olha, que eu tô indo bem! Não morri nenhuma vez, gente! Morrer, não, né? Cair, sim! Cair, né? Ih, daqui, pra onde a gente vai? Aqui, pronto! Mamãe, ó, aqui, ó... Você pula daí... Nossa, nossa, nossa! Aqui! Calma aí, que eu caí! Vi, eu consegui! Oh! Vem, eu tô te esperando! Oh! Aqui a gente passa pra cá e pra cá! Cada vez que a gente chega no final aqui, a gente ganha um emblema do jogo! Uhum! Que bonitinho, gente! A gente já gravou um outro vídeo de slime aqui no canal, que foi desse mesmo criador desse mapa! Verdade, galera! Aí, esse aqui, gente, é um novo mapa que ele criou! Como eu passei aqui! Boa! Agora... Vamos nessa daqui! Vamos! São todas as fases novas, gente! Nós não conhecemos! Aham! Então, o que é pra fazer aqui? É uma colmeia? É! Pelo visto! De abelha! Sim! Ai, não! Não pode pisar no melzinho! Ah, não pode pisar nessas coisas! Entendi! Não pode pisar no chão, o que quer dizer que é o mel, né? É! Aqui nós estamos numa colmeia! É muito doce! Doce demais faz mal! É! Slime, eu acho que não gosta de doce, gente! É! Ai, não! Acredito que é um parcozinho! E eu tô morrendo! Eu tô bem caí! Nossa! Não acredito! Eu vou bem devagarzinho, gente! É porque essa slime, ela é meio, assim, gelacosa! Gelatinosa! Ela é gelatinosa! É! Ela escorrega! Então! Faz de conta que não é a gente que tá caindo, é só ela! Então! A gente não controla! Mentira, gente! A gente controla! A gente que tá ruim mesmo aqui no parco! Ah, fala sério! Consegui! Tá morrendo! Tá, Vi! E agora com a próxima? Ai, gente! Vai lá! Mamãe, você consegue! Ah! Desisto! Ai, gente! Eu vou passar! E agora? Qual a fase? Tá! Ah, eu desisti, Vi! Eu nem fui até o final! Vamos nessa daqui, ó! Ó, tem uma plaquinha escrito stop! Então, será o que que é? Hum, tá! Ah! Como se fosse um semáforo! Ah, se não vermi! Ai, que legal, gente! Não pode passar! Só quando tá verde, eu acho! Calma! Passa, passa, passa! Passa, 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 passa! Ah, que fofinho! Amarelo! Atenção! Tá! Nada! Vermelho! Vermelho não pode passar! Verde! Passa, passa, passa! Verde, passa! Nossa! Esse semáforo tem toda a cor aqui, ó! Calma! Roxo, azul... Azul! Não, não pode! Nossa, eu voltei pro início! Calma! Eu errei! Vermelho tem que ser verde! Gente! Amarelo! Laranja! Azul! E agora? Azul! Ai, não! Eu também tô aqui atrás de você, Vi! Calma! Oi! Verde, verde! Que isso, gente! Só pode passar se tiver verde! Não, não chega nunca! Nossa, eu também, o meu não chega! Gente, essa é uma lição! Não pode atravessar a rua sem olhar pros dois lados e quando o sinal não tiver verde, não pode passar, né? Foi, 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 foi! Eu fiquei presa no semáforo! Ai, gente, finalmente! Tá congestionado aqui! Mamãe, olha só, agora eu tô nesse rosinha aqui de... Sabi? Certo! Tá igual! Ai, caí! Tá no rosa? Aham! Tá, eu também tô aqui no rosa! Calma, cadê você? Gente, o que é pra fazer aqui? Você não tá no rosa! Não, você disse que foi no rosa, Vi! Eu fui no relógio! Ah, então você foi no azul! Aham! Tá, entendi! Tá bom! Ah, entendi! Aham! Tem que passar só quando a rodinha estiver na sua frente! É, gente! Só que começa devagarzinho e depois... Começa... Isso, gente! Aí depois começa a ficar mais rápido! Ah, entendi! Dá pra ver que o nosso aqui, ó... É rapidinho que a gente vai passar, gente! Consegui! Tá, gente, eu prometo, não vou morrer! Agora eu tô no rosa! Vou te esperar, mamãe! Tá! Ai, gente, tá! Tá no rosa! Gente, tem vários! Gente, dá pra... Tá entendo rosa! Ó, eu cliquei aqui no botão que dá pra me desistir da fase! Pra mim ficar junto com a Vitória e eu desisti! Então vamos lá! Esse aqui... Nossa! Olha o slime! Que olho grande! Nossa, gente! Ele tá dormindo! Ah, entendi! Vi! Se ele abrir o olho, você morre! Ah, tá! Então tá! Passei, passei, passei! Essas pedrinhas são pra se esconder atrás! Ah, legal! Quando ele fechar o olho, a gente tem que correr! Tá! Corre, corre! Aqui, aqui! Tem uma pedra! Pronto! Ele vai abrir o olho... Ele tá dormindo, gente! Aham! Quando ele estiver dormindo, a gente pode andar, né? Calma! Pronto! Ele abriu! Não pode! Não! A pedra tá nos protegendo! Mas sabe o que eu percebi? Ó, ele tá dormindo! Eu percebi que quando a gente... Quando ele abre o olho, continua saindo os dedinhos como se ele estivesse dormindo! Você morreu, Vi? Morri! Ah, porque você passou quando ele tava com o olhinho aberto! Aham! Não pode! Ele é o slime! Ah, eu tô me confundindo! Ele é o chefão! Ele é um ciclope! Consegui! Calma! Finalizei! Eu me confundi, mamãe! É que quando ela abriu o olho, fechou... Vem, Vi! Eu tô esperando! Vai lá, vai lá! Fecha! Pronto, pronto, pronto! Ai, vai dar tempo! Pronto! Olha pra ele! Calma! Deixa ele abrir e depois fecha! Depois, quando ele fechar, quer dizer, aí você vai! Vai, vai, vai! Isso! Boa, Vi! Aê! Aê, pessoal! Conseguimos! Boa! Qual é agora? Agora vamos nessa de estrela! Qual é, Vi? Essa é a verde! Gente, eu tô perdida! Ai, que lindo! Ai, que bonitinho! O que será isso? Uau! Ah, eu acho que não é pra fazer nada, Vi! Ah, é! Não é pra fazer nada! Então vamos passar aqui, ó! É só pra ficar olhando pras estrelas, gente! Muito lindo! Agora vamos nessa daqui! Bonito, mas... Eu gosto de... Ih, uma boia laser! Calma, calma! Pronto! Ih, a gente vai ter que passar pro outro lado! Calma! Tem que ir pulando? Nossa, se encostar no laser, volta pro início! Volta! Eu vou na vida louca aqui pra ver se eu passo! Eu também! Passei! Uau! Um troféu! Ai, tipo aquelas coisas de escape de espião que tem que pegar uma coisa! E aqui, ó! Vamos entrar na mão! Eu acho que é pegar a bandeira! Olha, gente! Joguinho da bandeira! Olha os slimes com as bandeirinhas! Pera! Eu acho que entendi! A gente tem que ir de acordo com a bandeirinha que ele tá mostrando, ó! Isso! Bandeira vermelha! Azul! Ah, eu morri! Azul! Tá indo, tá indo! Aham, azul! Ai, eles trocam de cor, gente! Que legal, gente! Nossa! Eles trocam de cor e a gente tem que obedecer a cor que eles tão colocando! Isso, isso, gente! Isso é muito legal! Agora eu vou de futebol! Vai! É gol! É gol! É gol do Brasil! Gente, eu não sou boa de futebol, não! É time de slime, então! Vai grudar toda na bola! É verdade, gente! Ih, gente! E agora? Eu acho que eu vou desistir dessa fase! Eu também! Vamos pra outra? Vamos, vamos! Tá, vamos ver aqui qual é a próxima! Futebol na minha praia, gente! Pra essa daqui, ó, gente! E essa? Olha só! Eu acho que é pra colocar as formas nas cores! Pronto, eu vou colocar a vermelha, que é minha cor favorita! Eu vou colocar na amarela! Pronto! Pronto! Vou empurrar o quadradinho pro vermelho! Eu vou colocar na azul! Consegui isso! Consegui, Vi! Conseguiu? Ah, não, não deu! Ela voltou! Ih, mas eu acho que já foi, mamãe! Ah, e agora? Já foi, já foi! Já foi o quê? Já abriu? Calma! Deve abrir isso daqui! Aí! Foi, boa! Foi! Conseguimos! E agora, gente, vamos ver essa daqui, ó! Vamos ver essa daqui, ó! Qual seria uma interessante pra gente ir? E essa daqui? Qual? Oh! Tá, vamos entrar! Ih, parece ser complicado! Ih, gente, não! Vamos desistir! Parece ser de labirinto, não sei! Vamos escolher uma aqui! Olha essa cabeçona! Vamos ver se é legal essa! Vamos ver! É o túnel preto? Aqui, é preta? Nossa! Gente, parece aquele jogo da parede! Vamos lá! Nossa, gente, que legal! Ai, eu morri! Ai, ai, ai! Ai, ai! Não, 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 não! Gente, que massa! Corre! Não! Nossa, quase a parede me pega! Ela é muito rápida! Verdade! Nossa, nossa! Vai, vai, vai! Não! Eu morri! Pronto, pronto, pronto! Consegui, gente! Ai, não acredito! Sério, não tem como me expectar? Não! Ai, gente, tá bom! Então agora vamos para a próxima! Desistir dessa também! Vamos ver qual que a gente pode ir! Vamos ver qual seria uma boa! E essa daqui? Qual? Portais! Vamos ver! Será que é difícil, gente? Vamos entrar, né? É, vamos ter que entrar, gente! Olha um monte de portal, gente! Calma! A gente consegue, mamãe! Eu acho que tem que escolher o portal certo, então! É, para passar para o outro lado! Eu passei! Qual é? Era uma verde! Verde? Tá, vamos ver em todas as verdes! Ó, tem uma verde aí no canto! É? Apareceu? Não! Ih! Essa aqui! Nossa! Olha essa rosa lá do cantinho! Tá, tá, tá! Vamos ver! Isso! Não! Gente, agora! Gente, agora, Vi! Aê! Boa, Vi! Boa! Ai, gente! Ai, eu achei muito fofinho esse mundo, né, mamãe? Eu também! Olha ali, tem tudo rosa, tudo colorido! E tem como comprar skins, né, gente? Isso, gente! Eu gostei! Eu achei muito fofinha! Eu também! Mas, pessoal, se vocês gostaram, já deixa o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, yeah! Like, like, é... Tchau, galerinha!